Foi reduzido na semana passada, a gente falou aqui, o diesel, né? O diesel está mais barato e esse valor mais em conta, gente, pode influenciar no preço aí de alguns produtos, já que a maioria deles, como a alimentação, é transportada por rodovias brasileiras. A gente acompanha agora a reportagem do Flávio Vera sobre esse assunto. Segundo a Petrobras, o preço médio de venda do diesel para as asas distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, redução de R$ 0,20 no litro. Um alívio para o caminhoneiro autônomo José dos Santos. Mas ele acredita que essa redução é o mínimo para a melhora dos rendimentos da classe, que vem sendo massacrado com aumentos constantes dos combustíveis. É, de certa forma, sim. Porém, é considerado o mínimo do mínimo, né? O que o caminhoneiro autônomo precisa mesmo é de melhorias no preço do frete. Isso, sim, ajudaria muito o caminhoneiro autônomo, que é o meu caso. Ainda de acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em média, para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba. Em Três Lagoas, segundo a última pesquisa promovida pelo PROCON, o combustível pode ser encontrado de R$ 5,29 a R$ 5,86, no maior valor. Essa redução no óleo diesel não é benéfica apenas para os caminhoneiros autônomos e para as empresas, mas também para o consumidor final, que pode ver os produtos brasileiros mais em conta nas gôndolas, já que grande maioria deles é transportados pelas rodovias. Veja bem, o óleo diesel realmente é produzido em grande escala aqui no nosso país. O caminhoneiro, através do óleo diesel, ele leva a comida à mesa do brasileiro. Teria que, na minha opinião, um pouco mais de consideração nesse caso. E a gente sabe que, de certa forma, a classe política, os governantes, eles têm como reduzir o preço do óleo diesel, sim. E a gente aqui não pode fazer nada, só aguarda o que eles podem fazer por nós. E a gente espera melhorias. E aí